Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom So, so what? I'm still a rockstar I got my rock moves and I need you And guess what? Oi, oi! Hoje já tô vestida Com esse look incrível pink Tava com saudade de vestir uma cor da Baus E eu acabei de fazer uma foto Coloquei no feed Vão lá pra ver o tiro que é esse look Bom dia, filha Não, não quer acordar Não quer Bom dia, filha Tchau 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 Tchau